Olá a todos, gostaria de iniciar agradecendo essa oportunidade, esse convite da agência, liderou todo esse projeto de uma forma rápida, célere e com muita competência como de costume. E também gostaria de iniciar, antes de entrar propriamente no acordo, fazendo uma defesa contundente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e das agências regulatórias de um modo geral, pois sem esse trabalho, eu acho que a vida do brasileiro e do país vai ficar um pouco mais pobre. Então, que vocês continuem realizando esse trabalho fenomenal que vocês fazem aqui. Eu fiz uma apresentação, mas ela está bem simplesinha, que é mais para contar a história de como foi que a gente chegou aqui com esse Programa Nacional de Capacitação e Qualificação em Tecno-Vigilância. O Bruno já falou mais cedo sobre os aspectos da BIS, do que qual é o trabalho que a gente desenvolve na Aliança, mas em síntese, o trabalho que a gente pretende desenvolver e permanecer muito tempo fazendo isso, não deixa de ser um trabalho de qualificação em geral, porque a gente pretende não só transmitir uma mensagem, explicar o que é o setor, explicar quais são os nossos princípios e nossos objetivos estratégicos para todos, para os agentes políticos e públicos primariamente. Ou seja, é um princípio de educar e de qualificar. É por isso que, entre os objetivos da BIS, a propagação de conhecimento é um dos mais importantes, porque é interessante, como vigilância sanitária, produto para a saúde, todos esses temas, eles, de um modo geral, passam ao largo da vida da maioria das pessoas. Eu lembro que quando eu mudei para Brasília, isso já faz muitos anos, e quando eu disse que ia, na época eu vim para fazer uma consultoria de alguns meses na agência, que eu iria trabalhar na Anvisa, aí todo mundo falava assim, ah, no cartão de crédito? Achando que era o Visa. Então, hoje em dia não, a gente já vê a vigilância sanitária com destaque, especialmente nesse período muito ruim da pandemia que nós passamos. E isso acontece com a gente do lado de cá, tem um lado de lá, o lado de cá, que é difícil você explicar o que é dispositivo médico. Então, eu, para resumir, quando eu estou em alguma conversa, eu falo, olha, tudo que se usa na saúde que não seja medicamento, porque é um universo enorme, salvo engano, aqui na agência tem 80 mil produtos registrados, entre as várias modalidades de se registrar. Bom, voltando ao ponto da parceria, a gente fez essa parceria com a agência, a gente iniciou essas tratativas em 2017. Foi, na época, foi o Augusto Gayer e o Leandro Pereira, que são da GGTPS, que nos auxiliaram, e eles tentando daqui e eu tentando de lá, da gente pôr para rodar um projeto que a gente entendia ser muito importante, mas que enfrentava dificuldades pela natureza desse tipo de acordo. Então, ia para a Procuradoria da Anvisa, devolvia, ia para o meu jurídico e devolvia para a Anvisa. Ou seja, a gente começou a discutir isso em 2017 e acabou sendo um acordo só em 8 de agosto de 2019. E na apresentação, eu destaquei ali as partes que são mais relevantes do escopo do projeto, que é desenvolver trabalhos e ações no âmbito científico, normativo, e técnico de interesse comum as duas áreas. Ou seja, a gente está aqui buscando contribuir nas discussões que sejam relevantes, tanto para o setor produtivo, eu acho errado falar produtivo como se o outro não fosse, tanto para o setor regulado quanto para o regulador. Aqui está uma foto do dia da assinatura do acordo, tem eu e o Bruno aqui, na época o presidente era o DIB. E tem um ponto que eu gostaria de destacar, é que a gente já vem trabalhando em parceria com a Anvisa há muitos anos, mesmo antes do acordo. Então, a gente conta especialmente com a GGTPS, com a GGREG, quando era ainda a gerência geral de regulação, hoje em dia ela está ligada ao gabinete da presidência, e a gente sempre contou muito com o apoio de todos, no sentido de troca de informação, de troca de conhecimento e eventos para poder disseminar todo o conteúdo regulatório da agência. Então, é uma parceria que apesar de já existir há muito tempo, esse está sendo o primeiro projeto de fato robusto, de fato com um produto entregue ao final, hoje está sendo a entrega final desse programa, e é um programa que vai atender a muitos, ele não vai atender a um grupo pequeno, porque a gente tem a indústria, obviamente, que vai ter chance de se apropriar de um conhecimento, tecnovigilância ainda é um tema que a maioria não tem um conhecimento relevante, para os serviços, hospitais, clínicas, para o leigo, para aquelas pessoas que têm interesse, seja porque tem alguma questão na família, seja porque teve alguma reação, teve algum problema com o produto, e para as vigilâncias sanitárias, uma coisa que é muito interessante, que o setor regulado sempre se queixa, é que existem entendimentos diferentes dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, então, às vezes até dentro da mesma gerência, você consegue ter, e isso é óbvio, que acontece em qualquer, é natural que isso ocorra, são pessoas que estão fazendo aquilo ali, então interpretações podem ser diferentes, mas no caso da tecnovigilância, considerando as ações pós-mercado, esse entendimento precisa ser agrupado numa única realidade, para que você não tenha que lidar com várias interpretações diferentes do mesmo assunto. E uma outra coisa interessante que está acontecendo hoje, é que esse programa, ele é nacional, obviamente, o próprio nome diz, a gente está fazendo aqui, mas ele está sendo traduzido para o inglês e para o espanhol, e a gente vai poder disseminar, tanto aqui na América Latina, como nos Estados Unidos e Canadá, e obviamente para qualquer outro país que tenha interesse. Como a Anvisa tem um papel de destaque, globalmente falando, é uma agência reconhecida mundialmente, eu acho que isso pode inspirar a realização de outros projetos de parceria mundo afora. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos, foi um prazer fazer parte desse projeto, Valfredo, Glorinha, Estela, Graça, eu vou acabar deixando Rodolfo, Suzy, parceira aí, então gostaria de agradecer muito a todos vocês, e dizer que a BIS espera e crê que esse é só um primeiro passo, e que nos próximos anos a gente vai desenvolver mais programas de capacitação, mais material, a gente está à disposição, inclusive, quem está assistindo, a gente tem muito material sobre dispositivo médico, como dados, estatísticas, índices, a gente está à disposição de todos vocês, meu muito obrigado a todos, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.